Notei que a reunião atingia a fase terminal. Duas horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou a Fável. Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí, a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silvia se fez ouvir, recomendando aos médiums observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que, porventura, fossem, naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, findo o preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passos na região frontal. Nosso amigo, esclareceu o assistente, procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, a clarividência e a audiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor a seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda, em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sob nosso exame? Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada indivíduo vive em determinado degrau de crescimento mental. E, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa a luar na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jacto contínuo. Mas, se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, o discerto estará submetido à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Mediunidade, assintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega inquiriu ainda. A clara evidência e a clara audiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura encarnada? Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou. Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a evidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sonhos para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver. Através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda Hertziana e os raios X vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.